Mano, o Raul tá muito viciado, muito viciado, ele passa o dia inteiro jogando esse joguinho. Eu até peguei a câmera pra gravar, porque depois ele fala que eu tô exagerando, mas eu vou mostrar pra vocês. Ele fica o tempo inteiro, você fala com ele, parece que ele tá no mundo da lua, ele esqueceu de tudo. Eu vou mostrar pra vocês, olha só. Olha isso, eu posso ficar aqui filmando ele um tempão, que ele não vai nem se tocar, porque ele só fica fazendo isso. Eu vou dar um susto. Mas eu morrei, ô satanás. O que você tá fazendo? Você tá jogando, né? Só um pouco. Ó, eu tô até mostrando pro pessoal. Deixa eu te mostrar só esse joguinho, gente. Daquim, 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 daquim. Gente, se liga, ó, vou jogar pra vocês verem, ó. O segredo é tocar na tela, ó. Toca na tela, anda, e se eu tiver pra bater, eu paro, ó. Aí parei. Vamos ver se eu consigo passar essa tela, mas tá muito difícil, tô muito tempo nela aqui já e nada. Vai, miau! Vai, miau! Vai, miau! Opa, é um gatinho, tá, gente? Essa isquinha aqui que eu tô usando é um gatinho, meu Deus, passou perto. Vai, 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 miséria. Aqui, foi. E tome ele. E te ele. E ataque. Ai, tô chegando no final, mano. Ah, não, peraí. Eita, não acaba não, essa tela é muito grande. Aqui em cima, gente, mostra o tamanho da tela, ó. Tá vendo, ó, aqui o verdinho, ó. Tem que chegar no 15. Ó, vai, 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 vai. Tá chegando, hein? Vai, 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 vai. Nossa, mano, tá dando medo aqui. Mano, eu tô muito no final. Não é possível que eu vou morrer. Meu Deus, não é... Ai, ai, ai! Mano, passou muito perto. Vai, vai, vai. Acho que é de uma vez agora, hein? Ai, não era pra eu ter parado. Agora vai, hein? Agora vai. Já era. Aê! Peguei a cereja do bolo! Ó, próximo estágio aqui, ó. Ó, gente, aqui eu clico aqui na skin, ó. Eu consigo liberar todos esses ovinhos. Esses ovinhos aqui são skins. Nesse caso aqui é um gatinho, ó. Esse já veio salvo. Eu já liberei esse outro gatinho aqui, ó. Esse gatinho não tinha, eu liberei. E quanto mais skin você libera, mais fácil fica pra você passar as fases. Eu vou jogar até com essa skin aqui agora, ó. Vamos ver como que é a tela número 15. Eita peste! O que é isso? Olha, ó. Já morri. Ó, gente, vou tentar mais uma vez. Mano, é muito viciante esse jogo. Ele não me deixa em paz esse joguinho. Vai, 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 foi, 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 foi. Ufa, por pouco. Aí você vai, ó. Tô indo direto, hein? Sem parar. Vamos ver se eu consigo ganhar. Sem parar. Não vou soltar o botão. Vamos ver até onde eu vou. Não, chega, chega, chega. Parei um pouco esse jogo. Calma, calma. Mano, esse jogo ele é extremamente viciante. Eu adoro esse tipo de jogo, mano. Eu fico jogando no banheiro, eu fico jogando aqui na cama, enquanto não tô fazendo nada. E se você quiser baixar esse jogo também é muito fácil. Já fica tranquilo que ele tem pro App Store e também tem pro Play Store. Egg Finder é o nome do jogo. Pesquisa aí que você vai achar ou vai no primeiro link aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link é o link desse joguinho. Joga, eu quero ver quem vai conseguir liberar mais skins. Eu vou tentar liberar todas. Se você conseguir liberar todas, manda pra mim no meu Instagram. Manda pra minha tec tela, você conseguiu chegar. Que eu vou estar respondendo vocês lá, demorou? E aproveita que quando você baixar o aplicativo aí, já aproveita pra avaliar ele. Manda cinco estrelas porque merece. O joguinho é muito top. Então é isso, o joguinho tá aí tanto pra Android quanto pra iOS. Demorou? Então vai no primeiro link da descrição, baixa e vem se divertir, vem jogar comigo. Agora deixa eu começar esse vídeo aqui porque eu já tô enrolando porque eu não paro. Eu não paro de sair desse joguinho, eu não saio. Eu não paro de ficar nesse joguinho aqui, eu não saio dele, eu fico só jogando. Mas eu tenho que parar porque eu tenho que trazer vídeo novo pra vocês aqui hoje. Depois eu volto e jogo mais um pouco. Porque também o coração aqui não é de ferro e o coração não é de aça. E se você ainda não era inscrito aqui no canal, aproveita, desce aqui e se inscreve. E não esquece de deixar o seu like. Representa, já tá com likezão aí que o Raulzeiro tá tentando trazer vídeo direto pra vocês. Vídeo diverso, muito vídeo novo. Vou tentar trazer de tudo. Os vídeos de bomba não vão parar, vão continuar. Vai continuar tendo esses aí, vai ter novos e vai ter outros. E vai ser nossa senhora, meu parceiro. E vai ter muito vídeo assim nesse estilo dele, vlog. Vou começar aqui, fazer uma resenha com vocês. A gente vai visitar um negócio ali, vamos visitar outro ali. Eu vou diferenciar esse can... Ai, amor. Eu acho que estourou o negócio da almofada. Aqui, ó. Vão uns negocinho aqui, ó. Da almofada, hein. Não sei não, hein. Olha aqui, mano. Estourou tudo, bicho. Me lasquei. Ainda bem que eu tinha comprado almofada... Mano, eu juro pra vocês, por tudo que é mais sagrado. Eu comprei essa almofada hoje, nova aqui, ó. Então eu posso até estragar essas aqui que já tão velha, porque essas novinhas... Ai, meu Deus, que delícia. Vem deita aqui, vem deita aqui comigo. Para, deixa esse vídeo pra cá. Vão dormir. Boa noite, hein, rapaziada. Amanhã a gente volta. Só que não, tenho que voltar agora. Mano, é o seguinte. Eu vou bolar esse vídeo aqui pra vocês ainda hoje. E calma aí que eu já volto. Pera aí, rapidinho. Rapaziada, mano. Continuando esse vídeo, eu sei que não tá entendendo nada, porque eu resolvi fazer o quê? Tira o copyright, tira o copyright. Eu vou acender bombas, mano. Vou acender bombas na fogueira de São João. O Dom que tá aqui comigo. A Priscila tá aqui também, tá aqui no fundo, não precisa ver não, acabou. A gente vai ali comprar coisas que tem que fazer pra esse vídeo, que já tá escurecendo. Eu tenho que fazer isso tudo muito rápido, então não vai dar muito tempo. Vou comprar agora o negócio pra acender a fogueira. A fogueira já tá lá instalada. É um churrasco, cara. A fogueira a gente já jogou as madeiras lá, agora só tem que acender. Mano, eu vou fazer esse vídeo aí explodindo bombas na fogueira de São João. Aqui, rapaziada, tô comprando o álcool de acendedor, né? Grava rápido antes que o segurança venha me roubar aqui. É isso? É isso, vambora. O que mais? As fósforas... O que mais que ele tem lá, né? Então bora, as fósforas já tem lá. É isso aí mesmo. Pronto, rapaziada. Olha o que já comprado, tá escurecendo, meu Deus do céu. Cala a boca, puta. Eita, burro. Já tá escurecendo, mano. Comprei aqui no mercado aqui. Ó, deixou o carro tudo aberto. Aí, ó, Deus dará aqui. Tá pensando o quê? Vamos, senão vai escurecer, homem. Já escureceu, filho. Mano, eu falei que eu ia bolar esse vídeo pra vocês e tinha até esquecido. Mas, mano, eu fiz um grupo no WhatsApp, rapaziada. Eu fiz um grupo com a rapaziada do WhatsApp mesmo do canal. Só que eu só mostrei no Instagram e vocês aqui do canal não vão saber. Só vão saber se me seguir lá no Instagram. Vai lá no Instagram e pede o número que eu vou postar pra vocês o número lá. Mas tem que tá seguindo, viu? Segue eu lá que eu vou postar o número e quem deu até essa ideia... Eu até deixei marcado aqui que eu falei que ia mandar um salve pra quem deu a ideia. Mano, e quem deu a ideia de explodir bombas na fogueira de São João foi o Júlio César, mano. O Júlio César deu essa ideia. Então vamos que vamos. O vídeo já tá bolado aí. Já tá quase tudo certo. Espero que dê pra fazer isso aqui bonitinho porque tá escurecendo muito, mano. Pera aí. Só pra não dar copyright, né, rapaziada? Vocês tá ligado? Porque hoje em dia você não pode por música nenhuma, né? Vocês acham que eu ia fazer esse vídeo e não ia vir caracterizado? Tem que vir. Faça-me o favor, toma lá. Então toma. Pega o teu dente? Não, tem o teu dente aí, bom. Eu tô com os dentes branca ainda. Não, tem que ter um dente preto. Não, tem que ter um dento certo. Mano, tô caracterizado, filhada. Vai lá, pega. Vai essa a partida dele. é que eu tô com medo de melar a boca inteira mas é o seguinte você acha que tem que montar fogueira rapidinho aquele algo que eu comprei lá que vocês viram tá vou tentar acender as madeiras aqui mas na madeira é grossa demais vai demorar um ano para acender olha a grossura da mandeira vai acender velho é isso aí vai me dar vou tentar vou me lá que essas aqui de baixo que parece que tá bom aí um pouquinho só pega uma bandeirinha lá e bota fogueira agora não tá doida aqui ó não me calma aqui ó no outro aqui ó bota aqui não bota fogo aí é nossa tá muito louco ao falar tá botando fogo o que eu trouxe aqui você acha que não tem na minha na minha festa junina a bandeirinha da bandeirinha da coisa você vai fazer o que que saiu né eu tava gravando errado eu deixava aqui no chão aqui para mim vai ficar parecido é que não tem onde pendurar para mostrar 20 metros de bandeirinha tô conseguindo assim botar em volta da fogueira aqui tô fazendo logo uma oferenda aí aí eu vou fazer aqui ó deixa eu pegar acho que é melhor jogar um pouco mais de aqui ó mas ele tem dois litros aí um pouquinho pouquinho boa foi escrito e o esperou vai embora não a bandeirinha que eu gastei só dinheiro não deu nada certo tá você pagou quando eu paguei 5 reais em 20 metros não consegui usar porque não tem onde pendurar um jogo embaixo para queimar embaixo é pegar fogão embaixo e isso assim ó pronto aí eu vou não ela fogão uma buga fé de tal tá escuro calma homem fazer o que não calma homem não pede ver vai joga logo vai ai meu deus eu acho melhor você jogar outro vai logo a fumaça vai para o fogo vai para a meta eu levei um susto mas eu não vou ficar perto agora não ai meu deus vamos ver o que vai dar olá oxi olha o pedro tem que botar mais fogo homem faz mais fogo homem pelo amor de deus falhou bota eu vou deixar mais fogo no álcool não vai pagar rapaziada a fogueira já está feita aí fogão ó o fogão fogãozão a lenha agora só fazer o peixe agora é só eu vou colocar o potinho daquele álcool em gel fechado aqui no fogo vamos ver se explode então vai exploda eu não sei se vai acontecer alguma coisa vai deixa em cima homem é vai ai meu deus olá olha não aconteceu foi merda nenhuma coisa que aconteceu eita foi o potinho pegando fogo é que não dá para ver direito rapaziada eu vou fazer o que agora mas eu vou colocar essa daqui ó e se vocês lembra dela aqui ó aquelas fininha que tirar aqui para você ver ficar melhor ó aquela questão palitinho lá tô ligado vamos ver eu vou colocar ela aqui no meio vamos ver o que dá para colocar duas aqui dentro do buraco que eu quero dentro a minha deus cuidado vixi falhou 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 joga mais eu vou jogar a caixa toda joga agora vai acontecer vai pronto ai nossa tome vai fia tome falha não vai acender nossa 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 ainda tem ai meu ônibus foi nem chegar direito não tô chegando já era vai pera vou botar um buscar pé lá vai homem bote logo nossa vou botar um buscar pé só vou botar lá no fundo vai explodir tudo raul será vai melhor você jogar ele assim para ele voar para cima eu vou botar ele apontado assim isso bote para encaixar vai vai lá homem se isso acendeu vou correr de costa hein foi 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 para onde meu Deus do céu ai meu Deus do céu para onde foi isso homem eita merda acabou com a fogueira de São João ai meu Deus do céu arruma fogueira a tocha das olimpíadas calma abane um pouquinho sozinho não é não pode não pode abanar tem que fechar assim vou botar esse aqui também calma que agora eu botei um desse aqui agora você vai pegar fogo de verdade vou botar mais em cima aqui ó eu botei eu sabia isso aí tampou o fogo tampou o fogo calma que daqui a pouco da hora que pegar uma labareira aí vai ficar do tamanho do 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 tá ligado eita nossa sai tá acontecendo alguma coisa aqui é uma B1 tá dando para ver ou não dá para ver nada tá dando para ver ó pode que é no fogo tá vendo é a B1 vou colocar aqui embaixo no fogo tá parecendo um inferno isso aí homem vai homem jogue pronto ai meu Deus do céu a explosão que acabou de tudo aí ó será que acendeu acendeu nossa então tome rapaziada não vai evitar de fazer isso aí não é na festa juninho na sua casa aí pelo amor de Deus em deixa a fogueira lá quieta aqui a gente veio no lugar certo onde não tem ninguém e agora eu vou colocar mais um busca-pé exatamente olha lá isso Raul assim nossa senhora vai dar bosta isso aí esse vai dar bosta esse vai dar ruim vai não vai entendeu se essa merda você vai vir para cá eu vou dar um eita merda voou para lá falhou engano falhou falhou gente eu vou colocar agora B4 não coloquei ainda o tamanho do fogo vai logo homem ai meu Deus do céu esse Raul não vale nada vai tome nossa vai coloca duas tome ele nem para avisar que vai jogar meu Deus do céu tome uma a outra falhou a outra falhou vai por mim falhou conheço mano eu tenho um isqueiro aqui ó joga o isqueiro vou jogar o isqueiro tá pegando normal tá cheio de gás joga lá para ele ver se jogar um isqueiro lá dentro vai para correr não vou correr não ficar aqui eu vou ficar aqui ó vai nossa que muito louco mano olha isso como que pegou fogo velho pegou fogo foi em tudo faz a fogueira mais para dentro e joga lá joga lá rapaziada fogueira de São João essa joguei bomba na fogueira de São João é porque eu não tenho treme terra que acabou mas eu vou te ver com o treme terra mas é que o treme terra não consegue ficar preso aqui dentro ele vai sair com tudo mas no próximo vídeo de fogueira eu vou tentar trazer isso para vocês demorou então é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado um pouquinho mano aqui mano não invente fazer isso na casa de vocês deixa o seu like aí não esquece de se inscrever no canal e o instagram tá lá embaixo nos comentários fixados para você ir lá pedir meu número vai para lá meu amado o negócio é treta espero que vocês tenham gostado a nossa que também a gente vai lá para o próximo vídeo